Vamos ao vivo agora até o Grande Oeste com a participação do Diego Antunes. Diego, a gente acabou de trazer as informações de Timbó, de um sujeito que foi detido pela comunidade até a chegada da polícia e que tentou agarrar uma criança. E você traz informações de uma prisão, de um suspeito e também tentar violentar uma criança, uma adolescente e no terminal rodoviário em Ponte Serrada, é isso? Diego Antunes, uma boa tarde. Informação ao vivo no Cidade é contigo. Olá, Zanotto. Uma ótima tarde a você e a todos. Começo de noite, né? Na verdade, é um caso que causa repulsa para todos nós, porque ele violentou essa criança, um menino de 11 anos e uma adolescente de 14. Inclusive, foi preso por isso. Esses crimes aconteceram na sexta-feira da semana passada, no terminal rodoviário de Ponte Serrada. Ele teria dopado essas vítimas, colocou um pó branco na bebida e obrigou que essas pessoas, essas vítimas, bebessem. E depois ele acabou cometendo o ato. A polícia, então, logo soube dessa situação, começou a investigar. Inclusive, as duas vítimas foram levadas para o Hospital São Paulo de Xancherê, onde passaram por diversos exames que acabaram confirmando os abusos. A polícia, então, passou a investigar e, ontem, policiais civis de Ponte Serrada, de Varjão e de Passos Maia acabaram prendendo esse homem de 53 anos em Ponte Serrada. Nós vamos ouvir o que disse o doutor Hélder Arruda Chaves, delegado responsável pela investigação e prisão desse suspeito. Vamos acompanhar. O fato aconteceu no dia 23 de fevereiro, quando uma conselheira tutelar localizou as crianças desacordadas no terminal rodoviário da cidade de Ponte Serrada. Ciente da infração criminal, a autoridade policial e os policiais civis passaram a realizar diligências, oportunidade, então, em que conseguiram identificar o investigado, notadamente por meio do sistema de videomonitoramento eletrônico do local dos fatos. A autoridade policial, então, representou pela prisão preventiva do investigado, no qual já tem histórico por crime sexual, medida cautelar que foi deferida pela autoridade judiciária competente após manifestação do membro do Ministério Público. Na tarde de ontem, então, os policiais civis e a autoridade policial conseguiram localizar o suspeito e realizar, então, a sua prisão. Interrogado, o investigado negou os fatos. Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional da cidade de Xancherê. Pois bem, então, ele está preso, né, nesse momento está preso, inclusive, foi realizado todo o exame, foram realizados exames dessas duas vítimas e as vítimas acabaram, então, esclarecendo que elas estavam na rodoviária e esse elemento, ele misturou um pó branco na bebida alcoólica e obrigou que as duas vítimas, o menino de 11 anos e a adolescente de 14, bebessem, né, ingerissem a bebida alcoólica. Então, logo, eles acabaram ingerindo, eles desmaiaram, acabaram, segundo informações, sendo abusados e foram encontrados, então, pela conselheira tutelar do município de Ponte Serrada. Caso repugnante lá de Ponte Serrada e que, né, mais uma vez choca, né, toda a comunidade, principalmente, aí, dos municípios de Vajão e Passos Maia, de onde os policiais saíram para realizar a prisão na tarde da quinta-feira, aqui no oeste do estado. Zanotto. E mais um alerta aos pais, né, como está sempre vigilante com seus filhos, mesmo adolescentes, porque, infelizmente, a maldade está em várias mentes, né, de pessoas que, 53 anos, cometendo um abuso desse, um crime desse contra adolescentes lá em Ponte Serrada.